Bom pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso evento da noite, da semana de diálogo do Cultivando Saberes. Nós estamos transmitindo aqui pelo Google Meet e também pelo YouTube, no canal Céu que Sabe. Ambas as palestras estão sendo gravadas, vão ficar disponíveis tanto para nós internamente quanto no canal no YouTube, então de forma pública. Então, se alguém não sentir a vontade com a exposição da sua imagem e da sua voz, pode mutar seu microfone e fechar sua câmera. Gostaria de agradecer primeiramente aos nossos palestrantes, ao Rafael e ao Pedro, que são bioconstrutores, permacultores, eles já vão explicar melhor o que é isso, contar suas trajetórias. Então, agradecer pela disponibilidade, por estarem aqui. Agradecer a todos os meus colegas que estão aqui, professores, nossos estudantes, a direção da escola. A semana de diálogos que nós estamos promovendo, ela iniciou na segunda-feira, ela é a parte de uma, da parte de formação que nós prevemos no projeto Cultivando Saberes, formação de estudantes, formação de professores, enfim, né, que não foi possível de ser feita presencialmente, então nós concentramos nessa semana as oficinas, palestras, etc. Peço que, né, ajudem a divulgar, nós ainda temos atividade, atividade dessa noite, sobre permacultura e bioconstrução, amanhã de manhã, uma visita guiada ao aterro sanitário de Curitiba, online, com o Instituto Extra, às 10h30, e no sábado, uma última atividade para o público interno da escola. Então, peço que divulguem, participem, espero que gostem, né, que seja aproveitoso, e é isso. Não sei se o Marcelo Ramazaki gostaria de falar algo em nome da direção da escola. Boa noite, são todos muito bem-vindos, é muito, a gente fica muito feliz, né, na grande participação dos professores, estar envolvidos juntamente com o projeto, agradecemos imensamente também aos palestrantes que aceitaram o convite de estar aqui conosco, tenho certeza que vai ser uma grande, um grande momento de debate, discussão, de novos conhecimentos, então estamos muito felizes de estar junto com todos vocês aqui em nossa noite. Então, passo a palavra agora para o Pedro, ou para o segundo palestrante, que é o... Rafael, é, o Rafael vai começar, sim. Obrigado, Ramazaki, então, passar a palavra para o Rafael, né, que nos ajudou a construir, nos orientou, né, no nosso mutirão ali da construção da arquibancada em Superadobe, e depois o Pedro também terá seus momentos ali, né, para falar sobre bambu, ele é de São Paulo, né, já vai se apresentar, mas ele trabalha com técnicas parecidas com o que a gente fez ali na escola. Legal? Miguel, eu queria perguntar, é, fica gravado, os palestras estão gravadas, fica no YouTube gravado isso? Sim, sim, está tanto no YouTube quanto no Google Drive, a gente vai disponibilizar, no final da semana, uma lista para todos os integrantes da escola, com os links da gravação, né, e as listas de presença que foram, então, né, que eu tirei... Tem alunos do Médio também, né, que estão assistindo, e perguntando se vai, se está disponível daí no YouTube. Sim, estará disponível. Ok? Então, peço só que fechem os microfones, se alguém tiver com ele aberto aí, e Rafael, da Baobá Construções Sustentáveis, por favor, fique à vontade. Obrigado e boa palestra a todos. Olá, então, primeiramente, boa noite a todos e a todas. Agradecer solenemente ao convite do Gabriel e a toda a comunidade escolar, né, por essa oportunidade do diálogo, esse diálogo de saberes, que o projeto, ao meu ver, é maravilhoso, né, é uma iniciativa muito interessante, que vai muito além de simplesmente uma bioconstrução, né. Na verdade, inclusive, eu quero começar a minha fala falando isso, que a bioconstrução, para mim, é justamente, ela vai muito além do processo construtivo, né, enquanto simplesmente um produto, mas sim um processo. Então, bioconstrução, para mim, ela tem a ver com construção de relações, ela tem a ver com construção de espaços de diálogo, ela tem a ver com construção de espaços de saberes, né, diálogos de saberes, e esse momento, para mim, é um momento bem significativo, porque nós tivemos ali a conclusão de um produto, né, que foi arquibancada, mas que, na verdade, é um produto que passa por um processo, né, muito maior do que simplesmente se tratando de uma arquibancada como um produto final. Só queria alinhar certinho contigo, Gabriel, eu tenho 30 minutos, é isso? Um pouquinho menos? O que você acha que... Sim, 30 minutos a gente passou, né, entre 20 e 30 minutos, para você e para o Pedro, e depois, né, abrimos aí para um debate, enfim, para comentários, enfim. Tá, eu estou aqui ligadão no cronômetro, mas a qualquer momento também, você que está intermediando, você, por gentileza, faça essa intervenção, se tiver necessidade, tá? Com certeza, com certeza. O pessoal pode também comentar no chat, né, se quiserem encaminhar perguntas e comentários, eu vou trazendo aí ao longo da nossa conversa. Maravilha, por favor. Então, eu vou fazer o teste aqui da apresentação, vamos ver se vai funcionar certinho. Vocês conseguem ver a minha tela? Estamos vendo toda a sua tela, né? Conseguem ver exatamente a apresentação, que eu estou nesse momento, ou mais a tela do... Não, agora está a tela cheia. Tá, é um quebra-cabeçazinho, assim, né, porque eu não vejo vocês, por isso que eu pergunto. Sim, exatamente. Maravilha. Então, assim, a permacultura e a bioconstrução, ela passa por esse espaço, né, de pertencimento. Então, a intenção dessa peçazinha do quebra-cabeça, né, é que cada um de nós fazemos parte, né, nesse todo, nesse universo, cada um de nós tem uma pecinha nesse quebra-cabeça, que é a nossa existência, né, enquanto espécie, enquanto sociedade, enquanto cultura, enquanto seres humanos. Então, a minha história, eu sempre gosto de começar por esse lugar, que eu costumo dizer que a minha principal escola é o movimento escoteiro, e está aqui o semblante desse movimento, que é o Lord Baden Powell. Na verdade, é um cara que, para a época dele, ele rompeu com a militarização, simplesmente na ideia bélica de se fazer movimento de rapazes voltados para a guerra, né. Então, na verdade, ele, dentro do possível, porque a gente está falando de dois séculos atrás, ele conseguiu revolucionar o que, né, trazendo a ideia do lúdico para o espaço dessa, do militar, né, que é onde surge o movimento escoteiro, há cento e pouquinhos anos atrás. E ser escoteiro, na verdade, são os princípios que eu carrego para mim, eu acredito que a maioria de nós estamos em busca, e para mim é o que mais faz sentido, que é honrar com a palavra, que é, enfim, sorrir nas dificuldades, muitas vezes, quando possível, né, nem sempre é possível, que é dar a mão ao próximo quando é preciso, quando a gente precisa fazer esse espaço de acolhimento, é respeitar a natureza, é respeitar todo o ser vivo, né, o cuidado com a natureza, o cuidado consigo mesmo, é buscar ser cortês, é trabalhar com a economia, no sentido de economia como gestão da casa, né, de fazer o nosso melhor possível com os recursos que a gente tem. Então, esse espaço de um grupo escoteiro, de um movimento escoteiro, passa por esses princípios, né, que a gente vai ver, logo mais, que eles têm muita correlação com o que a permacultura se propõe. E aí, falando um pouquinho da minha trajetória, assim, rapidamente, em 2009, a Baobá, ela começou a surgir, ainda, enquanto caminhos da sustentabilidade, e depois ela ficou um pouco mais com uma conotação de iniciativas sustentáveis, e daí ela acabou caracterizando o mesmo que hoje é o meu, a minha profissão, que é dentro das construções sustentáveis. E o foco desse trabalho está no planejamento, qualificação profissional, implantação de tecnologias socioambientais, e isso acontece por meio das bioconstruções, aproveitamento de água de chuva, tratamento de efluentes domésticos, industriais, a gestão ambiental, né, nesse escopo de resíduos da construção civil, então, é fechar os ciclos, e as técnicas construtivas de baixo impacto, que têm a ver diretamente com as bioconstruções. Então, quando eu falo de tecnologias sociais, ou tecnologias socioambientais de base comunitária, a conotação que isso tem é pensar soluções simples, soluções acessíveis, soluções no âmbito da criatividade, da inovação, soluções no âmbito do empoderamento social e coletivo, que é justamente o que traz a base comunitária. Então, soluções de solidariedade, soluções de reciprocidade, soluções que é o que eu costumo dizer, dentro do que vem a ser a bioconstrução, soluções que cabem em qualquer bolso, seja a escala ou a conotação que ela tiver. Esse videozinho eu vou pular, mas depois eu posso passar para vocês no outro momento, ele mais mostra um projeto comunitário que foi feito, logo que ocorreu o rompimento de uma das barragens em Mariana. Nós fizemos um projeto piloto, fomos para lá, mas esse video vai levar muito tempo. Então, depois eu pego o contato de quem interessar, ou simplesmente divulgo aqui também no nosso chat, depois o caminho para acesso a esse video, que também está nos nossos canais. a gente tem acesso a esse video também. Então, entrando no universo da permacultura, enquanto princípios e práticas, essa é a ilustração clássica da permacultura, mostrando o ovo, que a gente consegue ter muitas percepções dessa figura, mas basicamente nós temos o ovo, que é a fonte de criação, a semente da vida, a serpente, que faz justamente essa conexão com o infinito e com o que a gente chama de princípio biocêntrico, onde a vida é o centro. Então, a vida é o centro das relações, a vida é o centro e o grande propósito da existência. Então, muitas vezes a gente fica na busca de um propósito, o propósito é a própria vida. Então, a gente está aqui para viver. E a permacultura vem trazer essa conotação a partir dos princípios e práticas que ela se propõe. Então, nós temos o que a gente chama de tripé da sustentabilidade, que tem a ver com a ética da permacultura. São esses três círculos concêntricos, onde a ética está no centro. E a permacultura basicamente se propõe ao cuidado com a vida, que é esse lado, o aspecto social, o cuidado com a terra, que é o aspecto ambiental, e o compartilhar dos excedentes, que é o aspecto econômico. Então, essa triangulação desses três círculos concêntricos é fundamentada pela ética. E a ética... Eu gosto muito de trazer o conceito de dois filósofos brasileiros, que é o Clóvis de Barros Filho e o Cortella, Mário Sérgio Cortella, onde ele traz a ética como a inteligência compartilhada a serviço do aprimoramento do convívio. Então, quando a gente está falando em ética, a gente está falando em construção coletiva, e não numa ética importada, onde tem um proponente dizendo o que é ético, o que são princípios éticos. Se não há uma construção coletiva, não há uma ética. E, sim, a gente estaria falando muito mais de princípios morais, onde é mais numa intenção de subordinação, de adequação aos meios, do que uma ética, que são princípios coletivos, construídos coletivamente. Então, essa é a flor da permacultura. A permacultura se propõe o grande guarda-chuva de todas as ações distribuídas em diferentes pétalas. E aí a gente tem essa espiral da vida, norteada pela ética e os princípios do design, que são os eixos fundamentais para se compreender a permacultura. A permacultura surge num momento de inquietação. Na verdade, foi o grande boom das correntes ecológicas que passaram a questionar fortemente os modelos de desenvolvimento, as alternativas ao desenvolvimento, na década de 1970 em diante. Até um pouco antes disso, já havia a Rachel Carson, dentre outros pensadores e pensadores, refletindo sobre os impactos antrópicos no meio ambiente e todos os desdobramentos a partir daí. E a permacultura surge a partir de duas pessoas, que são os co-criadores da permacultura, que é Bill Mollison e David Holgren, a partir de um sítio experimental na Austrália. E o que eles fizeram? Qual foi a grande sacada da permacultura? Foi aliar os conhecimentos tradicionais, especialmente o conhecimento dos povos aborígenes australianos, que seriam comparados aos povos hindus ou aos povos andinos, aos povos originários da floresta e dentre tantos outros indígenas e florestais no mundo todo. Então, eles se lançaram a experimentar quais eram as práticas eficientes e de que forma essas pessoas entendiam qual era a cosmovisão, qual era a... a visão de mundo que esses povos tinham, de que maneira eles não só tinham como tem, são muitos no mundo inteiro, muitos povos existentes, e agora esse conceito está todo em voga com a decolonialidade dentre tantos outros movimentos nessas alternativas ao desenvolvimento que estão em voga, mas que surgem, então, assim como uma grande pressão lá nos anos 70, só que a grande sacada da permacultura foi unir esses conhecimentos tradicionais ao que a ciência via técnica e cientificamente que funcionava bem. Então, foi otimizar esses processos naturais a partir de uma observação empírica e, principalmente, a partir do aprender fazendo, porque a permacultura é um processo, ela não é um produto. Então, ela lança a mão de todos esses campos, todas essas epistemes, essas possibilidades de se compreender os diferentes campos do conhecimento, desde o manejo da terra à natureza, o espaço construído, ferramentas e tecnologias, educação e cultura, saúde e bem-estar espiritual, economia e finanças e o grande noteador que é a questão territorial, que é a posse da terra e o governo comunitário, que é onde se dá a praxis, onde realmente a permacultura acontece na prática, que é no território ou nos espaços construídos a partir dos espaços construídos. Então, isso aqui foi mais para trazer um viés do que a permacultura se propõe, que não é pouca coisa. É uma inversão epistemológica, que é, a partir da prática, a gente compreender a teoria. Os principais princípios permaculturais estão nessas, se não me engano, são 10 ou 12 premissas. A principal delas é a observação da natureza. A etapa inicial de um permacultor perante a vida é observar a natureza. E o que se entende por observar a natureza é uma observação sem julgamento. Não é já ir concluindo ou lançando mão de hipóteses que já existam soluções para elas, mas sim uma observação mais a nível do intuitivo, do lúdico, da criança que existe na gente com essa intenção de observar a natureza sem um resultado ou sem uma solução para aquilo que está por acontecer, para um problema que possa vir a acontecer. A partir dessa observação, então, observar a integração e a interatividade dos diversos serviços ecossistêmicos, assim por dizer. Então, o que de fato está acontecendo na natureza, como que as interações acontecem, água, sol, principalmente os elementos químicos, os elementos alquímicos, que seria a água, o fogo, a terra e o ar, como é que essas interações acontecem a níveis de processos biogeofísicos. Tem o princípio da autorregulação que está presente em tudo, desde o sistema planetário, o sistema universal e até a nível de um indivíduo, do ser humano, existe um processo de autorregulação. Os feedbacks que são, a partir dessa leitura, os resultados que a gente pode interpretar ou quais são as respostas que o sistema nos traz a partir de uma observação. A permacultura também preza a valorização dos serviços, então, o que mais vale para a permacultura em termos econômicos, em termos energéticos, é a valorização dos serviços. Entende-se serviços em todos os campos possíveis, não só serviços humanos, mas serviços naturais, principalmente. Aí tem o princípio da economia e eficiência energética, então, otimizar recursos, otimizar energia, otimizar processos. A valorização da diversidade e da criatividade, que está diretamente intrínseca a essa intenção de economia e eficiência, então, parte da valorização. uma visão estratégica de longo alcance, então, a permacultura, ela nos propõe a pensar não simplesmente soluções e compreensão de problemas de curto prazo, mas também de médio e de longo prazo. E é isso que, inclusive, faz dela uma ciência. Sempre problema-solução, a gente costuma dizer que esse paradigma problema-solução, uma vez que você apresenta um problema, você é tão responsável quanto por apresentar a solução. Então, a gente sai desse paradigma simplesmente da crítica e passa ao paradigma da solução também, então, é problema-solução. O aprender fazendo, porque ninguém nasce pronto, e a gente aprende justamente quanto mais a gente pratica, mais a gente aprende. tudo é recurso, preferencialmente aquilo que se renova, então, nessa intenção de compreensão profunda dos ciclos naturais e como as coisas se renovam naturalmente ou a partir das ações antrópicas. E hoje, eu trouxe aqui os 5Rs, mas esses 5Rs já estão muito mais além, já tem 10, já vi proposta de 15Rs, mas é o direito que temos não simplesmente de pensar na última etapa do processo, que é a reciclagem, mas etapas muito anteriores a ela, como, por exemplo, recusar um produto, uma prática, um processo, repensar a partir daquele produto, prática ou processo, reduzir, seja a partir de consumos, de ambições, perante ao que se quer ou o que se deseja, a vida não é feita simplesmente de necessidades além das vitais, a cultura do reaproveitamento, e daí, a gente hoje tem quase como uma das últimas etapas do processo, que é a reciclagem, que muitas vezes se prioriza muito essa última etapa, mas se deixa de pensar etapas muito mais amplas e anteriores dessa construção do raciocínio e de uma compreensão de mundo como essas que eu listei agora. Seguem vendo a imagem? Sim, está muito bom, está tranquilo. Aqui é uma brincadeira do que se cabe ou o que se deve prioritariamente carregar na bagagem do permacultor, então se a gente fosse pensar uma mochila para sair pelo mundo afora, o que seria interessante do ponto de vista da permacultura? Então, esse primeiro olhar aqui é o olhar contemplativo, o olhar da observação, aquele olhar livre de julgamento, aqui nós temos essa imagem do elefante com a criança, com essa jovem, que é justamente o respeito pela vida, a cultura biocêntrica, a vida está no centro, aqui o despertar da curiosidade, do descobrimento, esse instinto exploratório que é intrínseco à vida, aqui é uma brincadeirinha com o sempre alerta do escotismo, mas o sempre alerta é estar atento mesmo, não simplesmente observar, mas observar com atenção, com presença, um bloquinho de anotações que é essencial, uma bússola para saber, caso esteja perdido, poder se orientar no meio do mato, enfim, de alguma maneira entender que existe um norte e que tem como sempre temos as condições de escolhermos as vias pelas quais caminhamos, e aqui tem um livro que para mim e para muitas pessoas, acredito que muitos de vocês é fundamental que se faltar tudo pelo menos carrega as flanques, que são, esse é um guia ilustrativo das plantas alimentícias não convencionais que na pior situação de escassez possível tenha um exemplar desse em mãos para poder comer comida do mato, comer comida de canteiro, comer comida de terreno baldio sem ter que passar fome, morrer por inanição, digamos assim. O design permacultural eu não vou entrar muito a fundo nele que não teremos tanto tempo, mas ele na verdade é a principal ferramenta que a permacultura lança a mão dos seus experimentos e basicamente por design se entende dar destino, designar. Então, essa percepção e compreensão do movimento daquilo que supostamente está parado, o design se propõe a pensar o que de fato está acontecendo no ambiente físico, no ambiente geográfico, no ambiente territorial. E a partir daí planejar, implantar e manter conscientemente ecossistemas produtivos. Um dos grandes vieses da permacultura é a questão da alimentação, a partir da diversidade, estabilidade e resistência dos ecossistemas naturais. Então, ele resulta na integração harmoniosa entre pessoas e paisagem, provendo alimentação, energia e habitação, entre outras necessidades materiais e imateriais de forma sustentável, entendendo a sustentabilidade com esse grande viés social, econômico e ambiental, não puramente ambiental. Eu vou pular algumas etapas do design, porque isso aqui é um pouco mais amplo, mas aqui algumas ilustrações de possíveis designs, modelos de design de terrenos. Então, é pensar as distintas possibilidades de ocupação, de interatividade entre os diferentes elementos presentes num espaço permacultural. Entenda-se esse espaço permacultural em qualquer escala, seja uma loja no centro da cidade, dentro da conotação da permacultura urbana, um terreno de 300 metros quadrados numa área urbana, como também um terreno de 5 hectares, 10 hectares, 50 hectares, 5 mil hectares. Então, a escala não é um fator limitante para se pensar os princípios e a aplicabilidade dos princípios permaculturais. Então, aqui são só algumas ilustrações de possibilidades de resultados de design no campo do experimento. Então, a gente vê, tem várias percepções diferentes, desde, por exemplo, aqui é uma quadra num bairro urbano, rural, digamos assim. Aqui, por exemplo, também é dentro de uma planta, do que seria um sítio ou uma pequena fazenda, uma chácara. Aqui já é dentro de um próprio ambiente escolar, por exemplo, uma quadra, poderíamos pegar até o Colégio Leôncio como uma ilustração muito similar a essa situação. então seria uma comunidade verde, digamos assim. Aqui também, numa escala um pouco menor, seja numa quadra num ambiente urbano. Aqui também, um pequeno sítio ou uma chácara. Também aqui, num espaço um pouco mais urbano. Uma maquete, que pode ser um experimento também para um colégio, por exemplo. Se ilustra muito bem essas possibilidades de ocupação, interatividade entre os diferentes elementos que compõem a permacultura. Aqui é um pouco mais lúdico com a serpente, as possibilidades de interação também conforme os níveis de interatividade, de energia. A Marilva, que nossa colega, perguntou o que é um terreno urbano rural. Um terreno urbano rural, se a gente pegar, por exemplo, a configuração de Florianópolis, onde eu morei nos últimos nove anos, Florianópolis tem vários distritos que não chegam a ser bairros, que ainda são em tendências, bem no aspecto provinciano, e o urbano rural é essa caracterização de transição de um ambiente que é rural, até então, com grandes terrenos, grandes faixas de ocupação, para um ambiente rural, onde, basicamente, o que, a grosso modo, diferencia o rural do urbano é a densidade demográfica, o tamanho dos terrenos, as faixas de ocupação e as estruturas, em termos urbanísticos, que se compõem esse espaço. Então, em Florianópolis, a gente vê muito isso. O próprio litoral do Paraná está nessa transição também de rural e urbano, onde, apesar de você ter alguns balneários praianoturísticos, um pouco mais avançados, como Caiobá, Matinhos, Guaratuba, você tem, por exemplo, Pontal do Paraná, você tem lá Pontal do Sul, Xangrilá, Tami, onde você tem grandes faixas territoriais, extensas propriedades, que ainda não se consolidou esse processo urbanístico mesmo, em termos de infraestrutura e densidade demográfica, tamanhos de terrenos, digamos assim. Aqui, por exemplo, se praticando a permacultura em um terreno que eu acredito que deva ter aí uns 120, 150 metros, então, em uma microescala. Aqui, uma ilustração do que se pode fazer, como se pode produzir e ter harmonia em pequenos espaços, tornar esses espaços produtivos, saudáveis e harmoniosos. vou pular essa etapa do design que eu já estou vendo que o tempo está corrido. A vontade é cada vez, trazer muitas percepções, mas, enfim, vamos lá. Na hora que tiver que parar, você me avisa que a gente para. Está muito legal, a gente poderia ficar aqui muito tempo, mas vamos indo aos poucos. A Jussara pergunta para nós, qual é a origem da permacultura? Então, é nesse contexto dos anos 70 de uma revolta interna e uma crise de percepção social e ambiental do que estava acontecendo no mundo, a partir dos modelos de desenvolvimento vigentes, que a gente, que, inclusive, é o paradigma vigente. A gente vive essa visão antropocêntrica, a gente vive nessa sociedade capitalista onde o lucro é exorbitante, é infinito, não existe um parâmetro, não existe um padrão e não existe um limite, principalmente, e a permacultura vem questionar tudo isso, como buscar a autossuficiência, como buscar vivenciar sistemas saudáveis, harmoniosos, integrativos entre ser humano e natureza e botando em evidência todos esses sistemas de desenvolvimento que estão nos levando à falência, que estão nos levando à autodestruição. Então, é nesse contexto que surge a permacultura. A permacultura surge muito também com uma conotação de produção de alimentos, essa era a principal preocupação do Bill e do Holgren, quando eles criam a permacultura. Por quê? Porque também existia uma falácia ou uma certa falsiação da ciência na época onde faltava alimento no mundo, onde, com a Revolução Verde, se precisava produzir cada vez mais e mais e o problema, então, do abastecimento no mundo seria resolvido. E a gente viu que isso não aconteceu, porque hoje a gente produz muito alimento, só que o alimento está concentrado na mão de poucos e a cultura do desperdício é gigantesca. Então, a permacultura surge nesse contexto de demonstrar a possibilidade de se produzir alimento em qualquer lugar. Basta lançar a mão desses experimentos de observação intuitiva, de compreender profundamente os ciclos da natureza e passar a replicá-los, repeti-los. Essa foi a grande inquietação do cenário que culminou na criação da permacultura. E aí, uma das vertentes da permacultura é a bioconstrução. Eu vou falar rapidamente nela, pincelar, mostrar um pouco da minha experiência, do que eu já pude vivenciar. Então, de lá para cá foram dez anos de experimentos, desde protótipos, oficinas, mutirões, construções comunitárias e também atendimento, muitas vezes, à necessidade de particulares, seja iniciativas comunitárias, seja pessoas querendo morar em determinados lugares e querem adotar a permacultura, a bioconstrução nesses espaços. Então, tanto a nível individual quanto coletivo. Eu vou trazer algumas das experiências. Essa foi a minha primeira experiência onde eu pude construir do chão ao teto. As técnicas que eu lancei mão para fazer essa construção foram basicamente o bambu. O bambu é fantástico e depois o nosso colega vai entrar a fundo nessa percepção do bambu, então não vou tomar a cena dele, não. Mas o bambu é o grande xodó da bioconstrução pelas grandes possibilidades que ele nos oferta. E, junto com o bambu, que é uma combinação sensacional, é a terra. A terra tem uma propriedade fantástica que é a inércia térmica que basicamente é a capacidade de quando o bicho está pegando fogo lá fora, está muito quente, 40 graus na sombra, dentro de uma construção com terra, que é uma construção viva, você tem lá 22, 21, 18, depende muito da espessura da parede e da composição dos elementos. E, à noite, acontece justamente o contrário. em regiões desérticas, por exemplo, as mesquitas e tantas outras construções marroquinas e do nosso Oriente Médio, que a gente tem tantas possibilidades de construção com terra, que, apesar da gente não saber, 60% das construções no mundo são à base de terra crua. Então, isso é um dado bem interessante para a gente quebrar um pouco desse paradigma da terra enquanto sujeira ou enquanto algo ultrapassado. Então, essa inércia térmica, o que acontece no frio? Durante o dia, ela pegou calor o dia inteiro e, à noite, lá dentro ela está quentinha porque esse calor está aprisionado e ele demora muito tempo para ir embora de dentro da construção porque lá fora está muito frio. Então, o calor vai sendo dissipado bem vagarosamente. Então, você tem uma casa fresca de dia e uma casa quentinha à noite. Basicamente, essa é a ideia da inércia térmica que é o grande xodó junto com o bambu. Vou correr algumas imagens só para vocês baterem os olhos das possibilidades e a infinitude de campos porque eu já estou, já estourei meu horário. Tenha vontade, Rafael, mais uns 10 minutos é tranquilo, se quiser. Beleza, obrigado. Então, aqui, diferentes possibilidades desde terra crua, terra, a gente pode falar da terra são diferentes texturas e acabamentos. Então, você atende o liso, atende o texturizado, atende o grafiato, atende o, como se a gente brinca de reboco baiano, que é esse todo empelotado. Também, dentro da bioconstrução, o que eu mais gosto e o que eu não abro mão quando eu assumo uma obra, seja por um particular ou por uma iniciativa comunitária, é o sistema de saneamento. Porque, se você não trata das águas residuárias, na verdade, você está só fazendo um xalalá na construção. Eu brinco que é só perfumaria. Se você não fecha os ciclos dentro de uma construção, você não tem a permacultura e a permacultura propriamente implantada. Então, aqui são imagens de um sistema de saneamento que, a grosso modo, é esse corte que eu mostrei aqui. Aqui é um corte, como se a gente estivesse olhando para esse sistema de saneamento de perfil, de frente. Então, é um corte dentro do solo. E ele pode ser todo construído a partir do reaproveitamento de materiais, dentro daquela ideia da cultura do reaproveitamento dos 5, dos 10 ou dos 15 R. E o estágio final, eu vou resumir porque ele é um pouco complexo para pensar todos os processos, mas digamos que a água sai desse esgoto, é uma piscina lacrada debaixo do solo, e a água sai do esgoto através do crescimento das plantas, que é o que a gente chama de evapotranspiração. Então, essas plantas absorvem a partir das raízes, do sistema capilar das raízes, que absorve a umidade do solo, transforma isso em biomassa e essas plantas também, a grosso modo, fazem o processo de sudorização, elas suam, que é a transpiração a partir da folhagem. E assim a água é eliminada do sistema. Então, basicamente, um sistema de saneamento ambiental do tipo tevap ou saneamento ecológico, você não tem resíduo. O resíduo é transformado em biomassa e inclusive em fruta, um fruto que pode ser comestível, no caso da bananeira, porque a banana, particularmente, assim como o mamoeiro, ela tem uma propriedade que chama não bioacumulativa. O que isso quer dizer? Que se ela tiver alguma toxina, porque a pessoa usou medicamento, as mulheres, às vezes, anticoncepcionais, ou os homens, enfim, homens e mulheres podem, de alguma forma, descarregar algum tipo de medicina pesada, antibióticos, o que for no esgoto da patente, esse, no caso das bananeiras e dos mamoeiros, essa toxina fica na raiz, mas ela jamais é transmitida para o fruto. Isso significa não bioacumulativo. então, essa é uma propriedade de perpetuação da espécie, de garantir que esse fruto sempre vai poder ser comestível e, consequentemente, essa espécie vai continuar existindo. Isso acontece em outras plantas também na natureza, mas no caso da bananeira também é o grande xodó desse tipo de saneamento, que você pode comer o fruto sem nenhum preconceito e sem nenhum problema na vida, de saúde ou patológico. aqui também é uma coisa, é uma cisterna, é um produto, processo que a gente gosta muito de trabalhar, que é a captação de água de chuva. Essa aqui é a técnica do ferrocimento e pode ter diferentes acabamentos. Basicamente, é um reservatório construído em equipe e comunitariamente e o legal do ferrocimento é que você tem o frescor da água, então, você tem um reservatório de longa durabilidade e uma água com frescor e pode fazer sistemas de filtragem muito simples, como, por exemplo, essa bombona aí, que é um filtro granulométrico de rochas. Basicamente, a água de chuva entra ali, ela é lavada por um filtro lento de brito e areia, depois ela vai para o reservatório, esse reservatório grandão, e depois ela é bombeada para um pequeno reservatório e é utilizada a partir da gravidade natural, sem ter que depender da eletricidade depois do bombeamento. aqui algumas imagens dos ambientes internos, daquela pequena casinha, desse primeiro experimento. Então, aqui eu pude experimentar de tudo, desde o reaproveitamento, as tinturas naturais, os mosaicos, reaproveitamento de cerâmica, reaproveitamento de janelas e portas, que isso é muito interessante também para diminuir o custo das construções, e fora toda essa parte artística, que a criatividade vai a mil no momento que você se dispõe a aprender fazendo, sem muito senso crítico, mas dentro de uma intenção de observação empírica daquilo que se está fazendo, daquilo que dá certo, daquilo que não dá certo. E os resíduos dessa construção estão aqui fechando os ciclos, então as garrafas PET, uma parte que foi utilizada na parede, virou demarcação de canteiro, as telhas que sobraram do telhado viraram também demarcação de canteiro, os bambus que foram usados na parede viraram espiral de ervas e consequentemente produção de canteiros, os pneus que sobraram de umas etapas da fossa a gente também usou para produção de canteiros, e assim você vai brincando, vai construindo, vai reaproveitando na ideia de resíduo zero. Esse aqui já é um outro experimento, foi já uma construção de um outro padrão, essa é minha casa, hoje, em Florianópolis, a intenção dessa casa foi o reaproveitamento de materiais, especialmente madeiras de demolição, madeiras de baixa serventia, madeiras que muitas vezes o colono, o serrano, põe fogo, então tem de tudo aí, canela, peroba, embuia, até para o Brasil, e a ideia foi fazer, no meu caso, um grande portfólio, demonstrar que a permacultura pode caber em todos os bolsos, com diferentes estéticas, diferentes padrões estéticos, então eu pude experimentar bastante já num outro nível, até inclusive de conhecimento prático, empírico, do que eu vinha fazendo. Aqui algumas maquetes do projeto, brincando com as iluminações naturais, desencontrando telhado para que a iluminação entre na casa de forma natural e orgânica, o primeiro telhado ali é um telhado vivo, já vou explicar um pouquinho sobre ele, esse é o paliteiro da casa, essa casa foram 70% de reaproveitamento de material de demolição, sendo que tijolos e cabeças de pedra, que é o que a gente chama de bota, que é tirar a casa do chão, foi 100% de reaproveitamento. Aqui algumas imagens da construção, ambiente externo, ambiente interno, várias possibilidades também, várias, enfim, várias combinações, então a arte também foi a mil nessa intenção de possibilitar diferentes aspectos da construção, dentro da criatividade, da ludicidade do projeto. Aqui um pouquinho do telhado verde, aquele que eu falei que teve, foi uma oficina comunitária. Aqui já um outro experimento, agora eu vou correr nas imagens só para vocês olharem, sem muita explicação, mais para preencher os olhares, porque também, senão eu me estendo demais. Então aqui, possibilidades de bambu, madeira, reaproveitamento de janelas, reaproveitamento de madeiras, reaproveitamento de garrafas, reaproveitamento de tela, de aviário, de pinteiro, então, criatividade a mil. Pedras. Aqui já uma construção similar ao processo que a gente fez ali daquibancada, que é a terra ensacada. Aqui ela estava bem crua ainda, mas tem as imagens do processo, aqui ensacando e compactando a terra. Amarração entre as camadas com arame farfado. Aqui ela bem grosseira ainda. Aqui já a queima do saco, o corte dos sacos para poder vir o reboco, a fase de reboco. Aqui a primeira de um reboco. Aqui um pouco mais alisado. O estrutural de telhado, que comportou um telhado verde. O assoalho para esse telhado, que é a base onde foram construídos os canteiros. Uma manta específica para poder fazer esse isolamento hidráulico. Aqui a gente aproveitou um resto de borracha sintética que a pessoa tinha lá para evitar a perfuração da lona com eventualmente prego que poderia subir dessa estrutura roliça. Aí já o processo aqui de terra e grama, aqui um pouco convencional, mas ficou interessantíssimo para o que eles queriam lá, para a finalidade do espaço. Então virou um grande gramado onde os funcionários dessa associação, que é uma associação de funcionários fiscais da Receita Estadual de Santa Catarina, eles podem, no momento de intervalo deles, deitar nesse gramadão e esparecer, contemplar, enfim, aproveitar esse espaço que foi feito para eles. e aqui diferentes ângulos e percepções dessa construção pronta, então os acabamentos, tudo em terra crua, não tem cimento na construção, desde acabamento, a gente tem cimento na verdade um pouco no piso que precisa um pouco mais de resistência, nessas vias de acesso, mas nas paredes não tem cimento. E um pouco de composições também de pisos, a gente pode usar a resina da mamona, que é uma resina vegetal superinteressante para aumentar a resistência mecânica nesses pisos de solo cimento, piso de barro, e as composições artísticas de moveleiro, enfim, tudo que pode se somar a esse processo artístico de construção orgânica. O próprio moveleiro aqui nós temos um sofá até similar ao que foi feito ali na equibancada, o próprio moveleiro interno já é da própria técnica construtiva, e acho que por enquanto é isso. Agradeço a atenção, a disposição de vocês de acompanharem e deixo a palavra para o nosso colega para dar continuidade para depois a gente poder fazer um, seguir nessa intenção de construção e troca desse diálogo de saberes. Obrigado. Obrigado, Rafael. muito bom, o pessoal aqui ficou também bem animado em ver as possibilidades da permacultura, conhecer os princípios e tudo mais. A gente tem duas perguntinhas aqui, mas eu acho que a gente pode retomar depois. Passo a palavra para o Pedro Burgos, Parque de Bebú de São Paulo, que vai falar um pouco sobre a técnica de construção com bambu, enfim, e lembrando que nós, na escola, a gente construiu com o Rafael, um super adubo, igual essas últimas imagens ali de terra ensacada, e com bambu também. Então, a gente está tentando trazer essas diversas materiais e tecnologias lá para o Leão de Correia. Então, Pedro, fica à vontade, obrigado novamente por estar aqui e nada bem. Olá, muito boa noite, agradeço demais o convite aí também, Gabriel, fico encantado em conhecer essa iniciativa de vocês da Escola Sustentável, gostei muito de estar participando, estou gostando do convite, de estar participando disso, e também não tinha ouvido falar ainda que o bambu é o xodó da bioconstrução, gostei muito aí também. Olha só que livro que está aqui, Rafael, se liga, bem na minha estante aqui, tem que estar. O livrinho das parques também. E aí, já começando a falar um pouquinho da minha trajetória, eu também, logo que eu saí do ensino médio, buscando os caminhos aí, já tinha o sonho de plantar a própria comida, de construir a própria casa e não sabia o nome disso. e aí também nas caminhadas e cursos aí conheci a tal da farmacultura e me encantei muito com essa ciência, com esse estudo. O livro que a gente está falando é o livro das punks, só falando aí que alguém perguntou, plantas alimentícias não convencionais, Valdelic Nup, depois podem procurar. E aí, nessa trajetória, fui procurando onde que eu me encaixava nessa tal dessa farmacultura e entrando cada vez mais, buscando aí a parte das hortas, plantio de alimentos, educação ambiental, e aí participei de um projeto que foi um grande gatilho na minha vida para eu buscar trabalhar com essa questão das manualidades, das construções, de fazer coisas com as mãos, com as ferramentas. Foi um projeto chamado Semente do Instituto Vecto Equilíbrio há um tempo atrás que eu tive a oportunidade de ir lá para a Amazônia, para Juara, na verdade, é uma cidade chamada Juara, que é a cidade líder em exportação da pecuária no Brasil. Cidade líder em exportação de carne no Brasil. E aí, para chegar lá, eu passei por praticamente dois dias andando de carro na estrada só soja. Soja, 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 e chegando lá, a cidade líder em exportação de gado. E era uma cidade com bioma amazônico, que é no meio da Amazônia, no norte do Mato Grosso, porém era uma cidade árida, horrível, assim, de respirar, muito seca, e no urbanismo da cidade tinham só aquelas arvorezinhas redondinhas, ricos, aquelas árvores estranhas pra caramba, e você vinha lá no horizonte, aquela, no horizonte, a floresta, majestosa, maravilhosa. E nessa viagem, eu fiquei hospedado numa serraria. Estou falando um pouquinho, contando um pouquinho da minha história, dessa história que eu gosto muito de contar, para contar também da motivação, o que me fez fazer o que eu faço hoje? E aí, contextualizando aí para todo mundo, qual foi o meu caminho para chegar hoje e estar fazendo o que eu faço, estar motivado para fazer o que eu faço? Nessa cidade, eu fiquei hospedado lá nessa serraria, que era onde chegam as madeiras da floresta, madeiras centenárias, madeiras gigantes, madeiras de... de lei, da floresta amazônica, e essas madeiras são cortadas e são exportadas tanto para fora do país quanto para as construções dentro do próprio país. E nesse lugar, o residual dessa madeira era, assim, muito, muito grande, muito... Tinha quilômetros de serragem, por exemplo, que é o resíduo do corte da madeira, ou montanhas também, e, nossa, essa perder de vista de muita madeira no tempo, estragando ali, dessa madeira que foram árvores cortadas, serviu uma parte delas e o resto não tinha uso nenhum, ficava ali, jogado. E aí eu vi exatamente, né, a floresta derrubada, a floresta no chão, uma cidade super árida e essas questões, né, tanto a pecuária quanto a produção de soja, né, latifundiária, né, questão latifundiária muito exploratória, né, com uma relação direta com a floresta derrubada, né, essa relação direta, né, e aí é uma coisa muito pessoal mesmo, né, que você ouve, a gente ouve falar, a gente vê imagem, né, até lê, fica sabendo, mas isso não toca a gente da mesma forma quando a gente tem realmente a prática, né, quando a gente realmente pode, tem a possibilidade de viajar e conhecer realmente essas outras realidades, né. E aí, a partir daí, eu fiquei com essa, com essa, com essa pulga atrás da orelha, né, de como, como eu poderia fazer alguma coisa para isso, né, para solucionar, né, de alguma forma, né, isso, né, essa, essa questão do desmatamento mesmo, da floresta, né, e aí, né, depois disso, essa foi só, essa pulga atrás da orelha, eu fiquei, continuei buscando permacultura, continuei participando de cursos, vivências, né, práticas, até que participei da construção de uma pirâmide de bambu com o coletivo Parque de Bambu, né, tem imagem aí, Gabriel, da pirâmide? Acho que tem aí, como tá, deixa eu ver se eu consigo eu mesmo compartilhar a tela aqui, opa, tá aí? Ixi. Tá. Não dá, agora não dá, eu vou levar, eu vou abrir, vai lá. Vamos lá. A gente vai demorar, né? Não. Vou seguir sem aqui, vou seguir assim mesmo, que eu tô pelo celular aqui. Tô compartilhando, tô compartilhando aqui, deixa, deixa eu ver se foi, pessoal, vocês tão vendo, tão vendo o pessoal, não? Legal. Vai entrar agora, vai entrar agora. Essa foto de um bambuzal, pode passar para as próximas, uma. E aí, tive a oportunidade, eu vou falando aqui, e aí a gente, quando chegar na imagem, né, eu paro, tô do celular? e aí participei dessa oficina, a pirâmide de bambu, a pirâmide, onde tem umas crianças brincando. Ah, só um pouquinho, ela não ficou na ordem certinha. Tá tudo bem. Essa daí. Aí participei dessa oficina de construção, desse brinquedo, né, com esse coletivo, com o coletivo Parque de Bambu, esse brinquedo foi o que deu início a esse trabalho, a esse coletivo, de três amigos que começaram, por motivações pessoais, montaram a pirâmide dessa no centro da cidade de São Paulo, num festival, um festival auto-gestionado, auto-organizado também, e viram a magia desse brinquedo, feito de bambu, acontecer, né? Como as pessoas se encantavam a partir do contato, a vontade de subir nesse brinquedo, de brincar com ele, um convite para ficar de ponta cabeça, um convite para brincar, aí, propriamente dito, a partir da própria instalação, do próprio brinquedo. E aí, esse brinquedo virou o coletivo e virou o trabalho nosso enquanto coletivo, depois de ter participado dessa oficina, o convidado foi convidado aí a trabalhar no Parque de Bambu como um trabalho mesmo, né? E aí a gente foi, seguiu, né? Construindo espaços lúdicos a partir desse tripé, né? Esse tripé, o tripé do Parque de Bambu é baseado na construção artesanal, os processos artesanais, os materiais naturais e o brincar. Então, a partir desses três eixos, desses três pilares, o Parque de Bambu seguiu criando instalações, né? E levando esses brinquedos de materiais naturais e processos artesanais para as ruas, festivais, escolas, sesques e etc. E aí, também contrapondo os materiais de ferro, né? Os brinquedos de ferro e plástico que, falando de durabilidade, não tem uma durabilidade muito diferente dos brinquedos de bambu, né? Expostos ao tempo. E aí, a partir disso, eu fui conhecendo mais dessa matéria-prima, né? Do que é esse bambu, né? Por que é tão interessante, tão legal, né? Aí, pode seguir para aquela foto do bambuzal? Será que, para a gente conversar um pouquinho sobre o bambu em si mesmo? O bambu, né? Existe aí os cinco R's, né? Da sustentabilidade e a gente, enquanto ser humano, né? Eu gosto de falar, né? Que a gente tem os cinco As das nossas necessidades básicas, que são água, ar, alimento, abrigo e amor. E o bambu, ele ajuda a prover todas essas cinco, essas cinco necessidades básicas humanas de uma forma muito diversa, né? A água, por exemplo, ela é, o bambu, enquanto, ele pode ser plantado para conter erosões no solo, por exemplo, e ele é uma bomba d'água em si, né? Quando a gente observa um bambuzal, né? Ele tem a seiva que pulsa e que ajuda a, por exemplo, recuperação de nascentes quando bem empregado, bem plantado. O ar, né? O bambu, ele sequestra muito carbono, muito gás carbônico da atmosfera a partir da própria respiração e da própria fotossíntese, né? Produzida. Por ser uma planta que tem um crescimento muito rápido, ela produz muita matéria orgânica e aí, ao mesmo tempo, ela sequestra esse gás carbônico dessa matéria orgânica muito rápido da atmosfera. Ou seja, ela ajuda bastante, né? É uma planta que se plantada em quantidade, ela tem um resultado muito grande, né? Com as questões ambientais, como aquecimento global, efeito estufa. Vejo aqui, eu perco a concentração, mas isso, ela tem esse sequestro de gás carbônico muito grande, por ser uma planta com esse crescimento muito rápido. Então, água, ar, alimento. Quem aí já comeu broto de bambu? Alguém aí já comeu broto de bambu? Muita gente já comeu, é um prato típico aí, japonês, os brotos de bambu, ou seja, a planta também serve de alimento, né? é bem gostoso aí o palmito, Palmitinho, como um palmitinho, né? E aí, entrando mais para a parte construtiva, o abrigo. Esse bambuzal é um bambuzal de bambu gigante, né? Que é uma espécie de bambu muito utilizada nas construções, para ser, né? Para ser utilizada de construção. A planta, o bambuzal, ele, ele, é, falando do abrigo, né? Que aí, entrando para a parte construtiva. É, é uma planta que tem 25 milhões de anos habitando o planeta Terra, né? Desde os dinossauros, né? Até antes dos dinossauros, ela já habitava o planeta Terra. Ou seja, muitas civilizações foram construídas, né? Foram ao lado de bambuzais, utilizando os bambus dessas formas, né? Como alimento, como abrigo, né? Como ferramentas, né? Formas de utilização mais diversas. Inclusive, muitas civilizações têm o bambu como uma planta sagrada, né? E aí, entra o quinto A, que é o amor, né? Que é o amor tanto pela natureza a partir de uma planta que desperta isso, quanto como essa planta integra as pessoas, tem a força, tem a possibilidade de integrar as pessoas a partir de seu uso, né? A partir de como se utilizar dela, assim, né? Um... Alguém aí já falou que minha avó é especialista no bambu, né? Sempre tem as avós que conhecem mais. Então, essa aproximação é muito interessante. É aí que está o quinto A, né? Do amor, né? Que essa planta ajuda a gente aí a... a se aproximar. Essa versatilidade, ela é muito interessante, porque essa versatilidade está tanto nas espécies diversas que existem no mundo, é uma planta que cresce entre os trópicos, no planeta inteiro, né? Desde a Ásia, aqui as Américas, e na África também, cresce no planeta inteiro, essa planta nos trópicos, ela cresce com diversas espécies. Então, são cerca de 1.200 espécies no planeta, e aqui no Brasil é o país onde tem mais espécies nativas em comparação com qualquer outro país. Então, são 240 espécies nativas, né? Tendo uma grande parte dessas espécies, né? Uma floresta, por exemplo, no Acre, na região amazônica, e aí essa diversidade, essa versatilidade da planta está tanto na idade, no crescimento da planta em si, quanto na diversidade de espécies diferentes. Então, quando se, a primeira coisa de, quando se aproxima a um bambuzal, é identificar essa espécie, Qual espécie de bambu que tem perto aqui da minha casa, né? Qual espécie de bambu que tem lá no sítio do meu tio, né? Ou do meu avô. Isso seria o primeiro passo para se saber como se pode utilizar essa planta da melhor forma, né? E aí, a partir daí, a gente vai passando a conhecer um pouquinho mais essas diversas espécies, né? Tanto as nativas quanto as não nativas, né? As espécies exóticas. são três tipos, né? Vamos classificar essas espécies de bambu como três tipos de espécies diferentes. São as alastrantes, as intolcerantes e as semi-alastrantes, um pouquinho menos comuns, mas também existem, né? As alastrantes, em sua maioria, são exóticas. Na verdade, não existem plantas nativas, né? Espécies de bambu nativas que são alastrantes. Todas as plantas alastrantes, né? Todas as espécies de bambu alastrantes, elas são exóticas. Vieram trazidas, né? Pela colonização japonesa, portuguesa também, muito. E junto com a... com essa... com a migração, né? Com eles terem trazido essas plantas, também chegou aqui o uso dessas plantas, né? Pelas espécies nativas terem sido pouco utilizadas, né? E também junto com a nossa cultura mesmo dos povos nativos terem sido devastada, a cultura do uso do bambu, ela está muito relacionada às espécies trazidas asiáticas, né? Da colonização japonesa, portuguesa, inclusive o consumo de broto de bambu, né? É... São todas partes da cultura asiática, né? Oriental. Essa toceira de bambu é o bambu Vendrocalmus asper, mais conhecido como bambu gigante, e ele é um bom exemplo das espécies entolcerantes, né? A gente começou falando aqui das espécies alastrantes, né? Que também são bem comuns, né? Trazidas aí pelos asiáticos. E essas espécies alastrantes, que é diferente dessa, essa é entolcerante. Não separei. As alastrantes se transformam em uma floresta de bambus, um bosque de bambus. E muitas vezes são invasoras, né? Ao se plantar de forma errônea uma espécie de bambu alastrante, ela torna-se um problema em muitas propriedades, né? As pessoas não conseguem controlar, é impossível realmente controlar uma espécie de bambu alastrante. Porque ela cresce sem a gente saber qual o sentido pra qual lado que ela vai crescer, né? E aí falam, ah, acaba uma vala de dois metros, mas eu já vi o bambuzal atravessar valas, o bambuzal de bambus alastrantes. Ou seja, a única forma de conter o bambu alastrante depois de plantado é ser utilizado, ser manejado, né? Da forma correta. E aí tá também uma questão, né? Um problema, porque essa planta é maravilhosa e tal, então vamos seguir plantando por aí. Não é bem assim, a gente tem que ter realmente esse cuidado, né? De qual espécie plantar em qual lugar. Né? É... Aí, né? Esse é um... Uma problemática dos bambus alastrantes e já vamos entrando então para as espécies entorcerantes. Também muitas dessas espécies entorcerantes foram trazidas aí pelos portugueses e muitas são nativas. Aconteceu uma... Hoje a gente tem, na verdade, no senso comum, a gente tem muito preconceito com o uso do bambu, né? Ah, madeira de pobre ou... Quando a gente já fala que trabalha com bambu, a pessoa fala, ah, vou fazer uma seca ou usa para levantar varal, né? Que são usos genuínos, né? Realmente, é muito útil para isso. Mas a gente não pode se limitar a esses usos, né? E aí ele sendo utilizado, né? O bambu, essa planta, essa matéria-prima sendo utilizado de forma errônea ou sem tratamento ou quando se constrói estruturas no tempo sem os devidos cuidados aí, né? De projeto. Acaba que ela tem baixa durabilidade. A estética também fica... Não fica legal, né? Se não se trabalha da maneira correta. E aí cria-se mais preconceito, né? Cria-se mais... Mais um senso comum, né? Errôneo também de como... Como a matéria-prima pode ser bem empregada, né? Pode ser... Pode trazer realmente um... Uma... Uma casa muito bonita ou fechamentos, né? Forros, mobiliários, né? Até bicicletas. De tudo, ela pode trazer aí, pode ser feita, né? Com o bambu, sendo utilizado da maneira correta, né? Com o tratamento necessário, né? A espécie certa sendo utilizada para o que se quer fazer, né? E aí muitos... Muitos bambus, né? Dessa parte... Dessa... Entocerantes, né? Principalmente do gênero bambuza. São muito comuns aí em beira de estrada, né? Bambuza vulgares, bambuza tudóides, têxtiles, vitata, né? Aquele verde amarelo. Sendo utilizados de forma errada criaram esse preconceito. Esse bambu gigante, ele também é entocerante e ele é um bambu indiano, né? Bambu gigante. Também é um bambu muito bem utilizado, muito bem empregado aí para construção. E aí tem as suas diversas características aí, né? Tanto os alastrantes quanto os entocerantes têm diversos usos, né? Cada bambu, os seus usos diferentes, né? Essa espécie aí, o bambu gigante, alguém falou do tempo aí, né? Leva 20 anos para ficar bom para uso. Uma espécie de bambu, desse bambu gigante, depende muito do plantio, né? E do cuidado. A gente falando de cadeia produtiva de bambu, como que essa matéria-prima sai da toceira e se transforma realmente numa matéria-prima para ser utilizada para qualquer coisa? A primeira é, o primeiro passo é a identificação. O segundo passo é a propagação, né? Como se propaga, como se planta, né? Onde que se planta? Como se espalha, né? Propagação e plantio. Depois de se plantar, também o manejo, né? Como se colhe, como se utiliza, né? Como se tira esse bambu quando que se colhe, né? Para que o bambuzal, ele cresça de maneira vigorosa, que os bambus cresçam retilíneos e bonitos, né? E aí, por último, o tratamento. que como que essa matéria-prima, né? Sendo bem tratada, né? Um tratamento que é utilizado aí na construção, como que ela realmente se transforma em matéria-prima. Todo esse estudo da cadeia produtiva do bambu, ele, cada passo, né? Cada etapa, são, é grande, é de grande, grande estudo, assim, né? A gente pode ficar bastante tempo falando de cada uma delas. Mas uma coisa muito interessante, né? Que aconteceu aí na história, para que a gente tenha esse conhecimento, foi que nos anos 70, aconteceu um terremoto lá na Colômbia, que é um país que tem esse uso do bambu de maneira construtiva, já tradicional. e aí, a partir desse terremoto, construções convencionais, aí, com concreto e cimento, racharam e caíram. E as construções com bambu, não. Né? Por ser um material vivo, por ser um material que permite os abalos sísmicos. E aí, dos anos 70 para cá, 50 anos se passaram, e aí, o governo colombiano deu muito incentivo para o uso, o estudo da cadeia produtiva do bambu como material construtivo. E, então, teve, né, esse novo olhar para esse material, né? Para esse material ser utilizado e empregado, aí, da maneira correta, né? Em construções. E a gente, como, hoje, né, no Brasil, a gente desenvolvendo, esse estudo da farmacultura e da bioconstrução, a gente passou também a olhar para o bambu como esse material construtivo, abundante, e, né, dessa forma, né? E aí, falando disso, né, da abundância, esse é o grande, o grande, o grande porquê do bambu ser sustentável, por ele ser muito abundante, né? Por quanto mais a gente manejar ele, mais a gente cortar o bambu, mais ele cresce forte e vigoroso, né? Ele tem essa resiliência, né? Uma planta que traz essa resiliência. E aí, é isso aí, trazendo essa parte mais do construtivo, a gente pode passar aí e conversar um pouquinho dessas, das possibilidades de uso dentro da construção, né, do bambu. Nosso amigo mostrou aí a casa que ele construiu, bem interessante, todos os trabalhos, e aí, tá um projeto que é bem parecido com o da escola de vocês, né, com os arcos recíprocos que vocês construíram. Espero que vocês tenham tirado bastante proveito do processo construtivo desses arcos em si, né, que é, a gente é chamado também de arcos de Da Vinci, mas na China essa estrutura já era bem empregada, né, na China essa estrutura já era empregada, os chineses já utilizavam ela muito, então é um pouco, é um pouco chato, né, a gente falar que é o arco de Da Vinci, sendo que ele retomou essa estrutura, né, ele deu um novo, um novos ares para ela, mas ela, ela já era uma ponte, né, já eram construídas pontes com esse tipo de estrutura. E aí foi um projeto que a gente fez para o Sesc Santo André, né, onde a gente não fez só a estrutura de bambu, o deck, a pia e o a horta, né, hortas modulares ali ao fundo também foram construídas, e aí algumas outras possibilidades, né, o bambu, ele, dentro dessa dessa ciência, né, que é a permacultura e a bioconstrução, né, como o nosso amigo Rafael trouxe, observar a natureza é o, um grande, um grande, a principal, né, a observação da natureza é a principal ética, né, não ética, mas o, o principal ferramenta, né, e aí o bambu como material construtivo, a terra também, eles permitem que a gente observe a natureza e copie a natureza em suas diversas formas, né, tanto em padrões, né, como, por exemplo, o padrão das raízes, né, ou o padrão do, do circular, né, das coisas circulares, né, como os arcos ali, os arcos recíprocos são, né, os padrões circulares, eles trazem uma outra harmonia para os ambientes, né, e aí a gente pode aproveitar essa harmonia que a natureza já emprega para a gente, ela já, né, a gente já, estando em uma floresta, estando em qualquer ambiente natural, a gente já consegue partilhar dessa harmonia, trazendo para os nossos ambientes que a gente constrói, né, então, os ambientes circulares, eles trazem também essa sensação, né, de outras, de não concentração, né, uma distribuição das forças, né, distribuição das energias aí. E aí, isso é um princípio também, e a, e o bambu e a terra como material construtivo nos permitem muito isso, né, aí são, são alguns outros projetos, né, esse é um projeto digital, né, um render, que a gente chama, que é o projeto que eu tô, que a gente tá dedicado agora na construção dele. É o projeto de uma cozinha comunitária, que foi por aí também, que eu, que eu me aproximei mais do Fafu, né, que foi quem construiu a estrutura com vocês, e também aí do Gabriel. É um projeto que a gente fez, uma campanha de financiamento coletivo, para construir essa cozinha, e a partir da cozinha comunitária, da construção dessa cozinha, a gente filmar e, e fazer realizar um curso digital, a partir da construção dessa cozinha, onde todos os passos construtivos, e teóricos, e também conceituais, da construção dessa cozinha comunitária, vão ser compartilhados aí, em um curso digital, né, filmado, editado, e aí é o, esse aí é o render, né, o projeto da cozinha, onde o bambu, né, é o principal aí, o xodó, principal matéria empregada. Esse é um outro projeto, bem interessante também, feito o, com ripas de bambu. O bambu em si, roliço, ele não tem uma flexibilidade muito grande, né, ele é flexível sim, mas ele não tem essa mesma flexibilidade, quando, da mesma forma como ele está, quando ele está verde, por exemplo. E aí, para conseguir essas curvas, tem outras fotos dessa mesma, pode passar aí, por favor? Essa, é uma outra foto, da mesma estrutura, né, onde, esses padrões geométricos naturais, estão sendo empregados aí. E aí, essa flexibilidade do bambu aberto em ripas, é possível, né, construir padrões geométricos diversos, né, padrões geométricos que a gente encontra na natureza. Essa estrutura, né, alguém já elogiou ela aí, mas eu queria saber aí, o que vocês acham que ela parece, né, o que ela remete a vocês, quando vocês olham, observam essa estrutura? Se alguém puder comentar aí, o que que vê nessa estrutura? Museu do olho, um olho, né, exatamente, né, esse padrão do olho, ele é repetido, né, a natureza, ela repete os padrões, né, em diversas formas. dá para se ver um olho aí, sim, com certeza, mas essa estrutura, ela foi inspirada nas baleias. Essa estrutura, ela foi construída na Bahia, em um lugar onde é um observatório de baleias. Então, ela foi inspirada na baleia. E aí, essa estrutura aí, é um espaço multiuso, né, feito aí de vigas de ripas. E aí, essa forma construtiva aí das ripas, né, o bambu aberto em ripas e comprimidas. Ripa, é a viga de ripas sob compressão, né, ela é comprimida e aí as próprias curvas que estruturam a estrutura inteira. Essa estrutura também é um teto verde aí, o nosso amigo Rafael trouxe aí uns exemplos de teto verde. Essa estrutura também é um teto verde. É isso, eu já vou fechando, né, o que eu tinha para falar um pouco do bambu era isso, tiveram algumas perguntas aí, a gente pode já abrir para perguntas. Não sei se a gente pode entrar mais a fundo em algum assunto a partir das perguntas aí também. Com certeza, Pedro. Obrigado pela exposição. Na verdade, temos várias perguntas e comentários aqui. Deixa eu subir o chat. vocês estão tendo eco do meu microfone? Bem de leve, Gabriel. então, o pessoal falou, né, que o pai cortava para tomar água, o Rafael comentou que a 20 era super ligada à cosmovisão oriental, que apenas nasceu no lugar errado. a Ieda pergunta se plantas que possuem muita água, como o bananeiro e o bambu, podem atrair raios, dependendo do local que estão. E o Ailton pergunta também se o bambu é lastrante, se reproduz por conta das raízes que estivessem próximas da superfície na horizontal. e... E é isso, Marcelo. Eu queria essa última pergunta. Pode falar de novo essa pergunta sobre as raízes? Se a ela é lastrante, porque as raízes crescem próximas da superfície na horizontal. Sim. Quanto ao... a atração de raios, eu nunca ouvi falar. Não sei, não sei responder exatamente, mas se o Rafael tiver alguma... alguém aqui também tiver alguma... orientação sobre isso, eu acho bem interessante. É bem possível, né? Porque são plantas altas, né? E com bastante quantidade de água, né? Tem bambuzais aí que chegam a 20 metros de altura, 15 metros de altura, né? São plantas altas, né? E realmente com grande quantidade de água, né? Eu não tenho propriedade para falar desse assunto, e aí as plantas alastrantes, realmente elas são horizontais, elas crescem na horizontal, na maioria das vezes, né? Aqui, ó. Aqui tem um exemplo, né? Do bambu alastrante e entocerante. Né? O bambu entocerante seria esse aqui, né? Que os rizomas são mais gorduchos e mais perto um do outro. Já o bambu alastrante, ele tem como se fossem colmos, como se fossem varas, né? Na horizontal mesmo. E elas não, elas são superficiais, mas elas podem ser também um pouco mais profundas, né? Até por isso, a dificuldade da contenção desses bambuzais, né? A dificuldade de conter para que eles cresçam para lugares onde indesejáveis, né? E que elas podem ser profundas também, né? Podem chegar até a 50 centímetros de profundidade facilmente. Temos aqui mais algumas perguntas para o Pedro, depois eu retorno para o Rafael duas perguntas que ficaram lá atrás. O pessoal perguntando sobre a comercialização do bambu, quanto que custa o metro quadrado da construção, se é muito caro, se é uma espécie protegida por lei, né? Como que é o corte, enfim, algo assim. Quanto ao bambuzal em si, o bambuzal em si, a gente não tem legislação no Brasil que impeça o corte ou o manejo de bambuzais, principalmente exóticos, né? Já os nativos, tem sim esse cuidado, né? É possível que se enquadre dentro de alguma legislação contra o corte de árvores nativas. Ou seja, é coisa de legislação, né? É possível que seja enquadrado um manejo de um bambuzal nativo dentro do corte de espécies nativas, mas, no geral, para o bambu em si, não existe legislação que impeça o manejo de qualquer torceira. Isso que facilita um pouco, né? O trabalho, né? A colheita com o bambu, né? Em comparação com a madeira. Já quando você vai fazer, então, uma produção de madeira para uso na construção, você segue aí uma série de normas e já com o bambu, essas normas são mais relaxadas, vamos dizer assim, né? Não existe, né? Na verdade, normas... Não existe uma legislação que impeça o manejo de bambu aí. E aí, quanto ao preço do metro quadrado, vai depender muito disso, né? De se tem o bambuzal próximo, se tem como ser tratado próximo do projeto em si, né? Porque podem ser projetos simples e podem ser projetos super elaborados, né? Então, vamos falar aí que varia de mil a dois mil reais o metro quadrado da construção, né? Mas isso é bem... Tem muitas variantes, né? Que transpassam aí. Aí, quanto à comercialização, realmente é um... Também é um gargalo, né? Na construção com bambu, porque cada vez mais tem mais pessoas trabalhando com bambu, né? Nessa questão da cadeia produtiva em si, do tratamento, do manejo e tratamento de bambuzais, mas ainda, para o uso final, ainda são poucas pessoas, né? Para o quanto... Para o potencial que essa planta poderia exercer, ainda é pouco, né? Dentro da cadeia produtiva no geral. Então, tem muito bambuzal inexplorado, né? E muitas pessoas querendo trabalhar com bambu ou ter produtos de bambu, né? E acaba tornando um pouco caro, realmente, por essa falta de pessoas que trabalham dentro da cadeia produtiva, né? Da identificação, plantio, propagação, manejo e tratamento, né? Então, a cadeia produtiva, ela é um todo, né? Não é só quem manufatura, quem faz o móvel, quem faz a casa, né? Então, quem também trabalha no manejo do bambuzal, no tratamento dos bambus, tem grande influência tanto no preço final quanto na facilidade de se construir com bambu, né? Não sei como foi aí para vocês, como vocês trataram o bambu ou como esse bambu chegou para vocês, né? Mas isso é... Tem muitas variáveis aí também. Legal, Pedro. Obrigado. Bom, a gente, né? Quem construiu conosco aqui a nossa estrutura de bambu, né? Que é muito similar ao que o Pedro mostrou, os arcos recíprocos. Só que a gente telhou ela e eu já vou mostrar fotos para vocês que a gente terminou ela hoje. Eba! Foi sete dias aí de construção firme ali, mas muito tempo, né? Nesse manejo todo que o Pedro falou, né? Colheita. Eu fui lá visitar, eu entrei num bambuzal, assim, pela... Não sei se pela primeira vez na vida, mas com certeza primeira vez que eu me lembro. E, assim, é surreal. O Fafu, né? Que construiu conosco, com a gente, a gente falou, o bambu em um dia, quando nasce o broto, ele tem 10 centímetros. Em 10 dias, ele já está com 2 metros, o mesmo broto. Então, assim, é uma planta, de fato, surpreendente. Então, quem quiser, está aqui o bambuzal em Campina Grande do Sul, o pessoal do Parque do Bambu, desculpa, da Fazenda de Bambu, o Parque de Bambu é o Pedro, o pessoal da Fazenda de Bambu, eles têm Instagram, posso passar o contato, quem quiser adquirir bambu, ou pensar em projetos, enfim. E é isso, já mostro fotos para vocês. Podem continuar, né, comentar, né, mandar perguntas para o Pedro, para o Rafael. Eu vou resgatar duas perguntas aqui, Rafael, para você. A Marilva perguntou se, né, a permacultura, a bioconstrução, tem a ver com a ideia de minimalismo, algo assim, não sei se ela também se referia a uma foto específica, talvez, e o Ayrton tinha nos questionado também se a permacultura é compatível, né, com o agronegócio, acho que era essa a pergunta do Ayrton, do nosso colega, é compatível com o agronegócio e latifúndio. Aproveitando, antes do Rafael responder, eu tenho uma pergunta, um comentário que vai nessa linha também dessa pergunta do Ayrton. Daí eu já, se rolar de eu fazer já, beleza. Fica à vontade, fica à vontade. Então, esse meu comentário aqui é um pouco inspirado na pergunta do Ayrton, meio que uma resposta, um comentário também, né. Eu gostei bastante da apresentação dos dois aí, parabéns, foi bem legal. O Rafael, em algumas partes da fala dele, falou bastante dessa concepção ou dessa reflexão que está envolvida com a permacultura e a bioconstrução, toda uma reflexão sobre a nossa nossa própria ação enquanto indivíduos no meio da sociedade, o que a gente pode fazer com as nossas próprias mãos e tal. Então, eu acho que, de uma maneira geral, o latifúndio e o agronegócio só vão mudar ou se transformar com mudanças maiores na sociedade de uma maneira geral, não por vontade própria deles, por iniciativa deles, enquanto setores tão fortes e poderosos da nossa sociedade, da nossa economia e tudo isso. Então, não que eles vão propor eles mesmos espontaneamente soluções e ações que sejam, assim, repensadas para a sustentabilidade, o meio ambiente, tudo isso, né. Mas, pensando por outro viés, parece muito legal essa questão que a bioconstrução e a permacultura nos permitem, podem ser vistos como aliados muito interessantes, muito bons, como ferramentas incríveis numa tomada de consciência, digamos assim, ou numa revolução pessoal sobre aquilo que a gente tem o poder de fazer com as nossas próprias mãos, no nosso quintal, no nosso meio, dentro do nosso alcance, assim, né, o nosso jardim, digamos assim. E que essa revolução pessoal pensada, e isso, consequentemente, também acredito eu que envolva uma reflexão sobre a liberdade também e o que a gente consegue fazer com a nossa própria vida, digamos assim, de uma maneira geral, né. Então, acredito que aí sim a gente pode pensar numa transformação social mais ampla, mas que vem de baixo, digamos, né, que vem das pessoas mudando a sua forma de fazer as coisas, basicamente. Valeu. Muito bom, galera. Bom, então, se me permite, eu vou aprofundar essa provocativa do colega também. Esqueci teu nome, André, né? O que o André trouxe, assim, fantástico. eu acho que, para mim, assim, eu vou tentar responder as três juntas, na verdade. A cultura do minimalismo, essa cultura também que hoje a gente vive, que é essa polarização também, né, em todos os termos, em todas as terminologias, seja no âmbito político, seja no âmbito acadêmico, seja no âmbito escolar, parece que a gente perdeu a métrica, né? Parece que ou a gente está no início, enfim, a gente está numa extrema de um polo ou a gente está em outro, né? E tudo que vem no meio. Então, para mim, assim, o que norteia a permacultura, que faz sentido, né? Que faz sentido pensar na permacultura numa filosofia de vida, digamos assim, é o que a gente chama de princípio biocêntrico, onde a vida está no centro. Então, acho que a primeira pergunta que eu preciso fazer para mim mesmo e refletir sobre as minhas atitudes, sobre as minhas ações, sobre a minha forma de me posicionar perante a vida, perante o próximo, perante as minhas relações, é isso está gerando vida ou isso está gerando morte? Porque é tudo muito sutil, né? Essa cultura do minimalismo, por exemplo, eu acho que se ela partir de um viés prazeroso, olha, eu tenho satisfação em ser minimalista, satisfação no sentido, assim, de percepção de mundo, é leve, é prazeroso, é saudável, beleza, agora, se o minimalismo virar simplesmente uma corrente de, assim, uma postura perante a vida combativa, né? E aí eu quero fazer a correlação do agrobusiness, do latifúndio e tal, eu acho que é combatível, né? Não é compatível. O agrobusiness e o latifúndio, ele é totalmente anti-vida, né? Nós não temos diversidade, nós não temos inter-relações, nós não temos, enfim, o princípio biocêntrico, a gente não está gerando vida com o latifúndio, mas, ao mesmo tempo, olha a sutileza, assim, por isso que eu estou tentando trazer para um lado bem, agora pegando a coisa da liberdade que o André trouxe. Será que a gente resolve a vida ou resolve os problemas do mundo excluindo quem está fazendo errado? Como é que nós vamos fazer para que as nossas percepções de mundo, dentro de uma cultura biocêntrica, uma cultura que gera vida, ela gere mais vida ou ela vai ter que excluir essas pessoas? Então, quer dizer que quem está no agrobusiness, no latifúndio, eu tenho que eliminar. Essas pessoas não estão fazendo bem para o planeta, então vamos exterminar. É a cultura de... Tipo, aquilo que não me favorece, eu descarto, eu excluo, eu bloqueio, né? Então, é muito profundo isso, é muito profundo pensar. Eu acho que a gente tem que combater, mas a gente não pode excluir. A gente tem que chamar para o debate, a gente tem que chamar para a reflexão, a gente tem que demonstrar que é a grande, sei lá, acho que talvez a nossa grande... O grande paradigma que a gente vive hoje é que, para a gente poder viver essa nova cultura, não dá para simplesmente eliminar todo mundo que está fazendo de forma errada, porque aí não tem processo, não tem educação, não tem nada. Então, não é excludente, a gente tem que viver essa transformação de uma forma lúdica, de uma forma amorosa, de uma forma solidária. E eu tenho plena convicção de quem está lá no agrobusiness, no latifúndio, que acha que está na abundância econômica, está numa plena escassez de valores, está numa plena escassez de vitalidade, está numa visão completamente distorcida do que é vida, não está gerando vida nenhuma. Então, acho que a nossa grande transformação está nesse aspecto, de trazer esse pessoal para o debate, trazer esse pessoal para a reflexão e não excluir, não eliminar. Porque também, pensando em excluir, eliminar, a gente também está vivendo o fascismo, sabe? Então, a gente tem que ter muita cautela com isso, esse combativo, mas de uma forma amorosa. É um desafio para a eternidade, mas é o que acho que eu tenho a contribuir nesse aspecto. Maravilha, Rafael. Obrigado pelas palavras. Pessoal, se quiserem fazer mais algumas perguntas, comentários, esse é o momento, a gente já está dando no limite do nosso horário aqui, 8h40 quase, está todo mundo cansado, imagina. Então, eu vou só passar algumas fotos para mostrar o nosso trabalho, no Colégio Nunes Correia, quem não viu, pode ver ali. Podem acompanhar também a gente pelo Instagram, Coutivando Saberes, sei que não são todos que têm Instagram, o Facebook está meio capenga ali, mas tem algumas fotos, a gente ainda não conseguiu atualizar tudo, mas, então, em primeira mão para vocês, como que ficou, está praticamente finalizado o nosso espaço ali, o nosso centro de educação ambiental, com construções em bambu, com construções em super adobe, usamos também técnicas convencionais de construção, enfim, blocos de concreto, cimento, etc., mas a ideia é que seja um espaço do projeto, que se tragam essas questões da sustentabilidade, e faço o convite aqui para o Pedro e para o pessoal do Parque de Bambu que venham para Curitiba nos conhecer pessoalmente, construir essas pirâmides com a gente, a gente está com o bambu sobrando ali, temos também acesso ali com o Fafu, enfim, o Rafael também ficou convite para o próximo ano a gente promover e também outras oficinas, esse ano a gente fez mais voltado para professores, enfim, mas foi muito legal, a gente já tem uma outra arquibancada que queremos construir, essa é um pouquinho maior, acho que vai precisar de uns 70 metros cúbicos de terra, mas daí a gente faz com os estudantes ano que vem se tudo der certo. Então, só para mostrar algumas fotos, vocês estão conseguindo ver a minha tela, deixa eu só conferir aqui, sim, né? Então, esse, aqui é onde a gente começou a construção da arquibancada em Superadobe com o Rafael, que é a terra ensacada, né? Então, a gente ia colocando dentro desse, do funil, desse saco, né? Tivemos participação de vários professores, vários colegas, amigos, né? Queria agradecer a todos também por isso. Vejam que era um belo monte de terra, foram, acho que, cinco dias, pelo menos, só para fazer estrutura, mais alguns dias de reboco, né? E acabamento. Da gente ia tirando essa terra aí, baldeando, colocando no saco, pilando, enfim, professor André aqui nos ajudando, foi, foi uma oficina muito legal, assim, foi muito construtiva, enfim. Aqui, ela quase pronta, né? Falta o reboco. Eu já vou mostrar para vocês. Ela ficou grande, ela comporta aproximadamente 80 pessoas, né? E aqui as nossas construções com bambu. E ali ao fundo, a arquibancada já pronta, né? Vocês vão poder ver ali. Eu não consegui fazer uma seleção muito boa das fotos, assim, para sequência, enfim, mas vejam aí, né, como ficou a estrutura da nossa sala verde, né? São os arcos recíprocos, são três arcos cobertos com essa telha, que é a telha tetrapaque. Hoje o pessoal me falou que é a segunda construção dessa no Brasil, coberta, enfim, né? Aqui temos uma visão, né, da arquibancada já pronta, uma visão lateral, terminando o telhamento, né? Aqui o processo, os arcos ainda estão subindo, né? Vejo que eles estão com mais baixos, enfim. E as fotos de hoje, que estão chegando já, aqui ontem à tarde, né? Faltava só ali a cunheira, o pessoal já sentado, e hoje ela praticamente finalizada, né? com ali o telhado todo pronto, falta um ajuste ou outro, um pontinho de verniz, mas elas estão, está finalizado o nosso espaço, né? Depois de aí, algum tempo trabalhando, vejam que ela tem um vão, né? Um pé direito ali de quase cinco metros. Então, é um espaço aberto, né? A gente vai, vai, espero que utilizar bastante, fazer bastante atividades ali. Deixa eu retomar aqui, então, finalizar minha apresentação, retomar o chat, deixa eu ver se temos mais alguém, mais alguns comentários, assim, sobre, né, construção, estão todos convidados aí, vão conhecer, né? E, e da minha parte é isso, se não tivermos mais nada, deixa eu só ver aqui, Gabriel, o computador é um pouquinho. Oi, está ouvindo, Gabriel? não consigo ver os comentários, mas, enfim, pessoal, se vocês tiverem mais aula. Está ouvindo? Oi, voltei, é, deu uma travada aqui no meu computador também. Não, eu sei. para você contar para o pessoal quais as árvores que estão sendo plantadas lá no colégio. Ah, sim, nós estamos fazendo também mutirão de plantio, a gente plantou ipês, goiabeira, limoeiro, árvores nativas, né, mulungu, estão todos convidados a irem lá, também, na próxima semana a gente ainda tem árvore para plantar, quem quiser plantar uma árvore aí, esse é o momento. E, e é isso, agradecer a presença de todos os meus colegas aqui, professores, equipe pedagógica, aos palestrantes, Rafael e Pedro, aos nossos estudantes, que eu estou vendo aqui alguns, e algumas, aos outros telespectadores, amigos, enfim, e seguimos, né, trabalhando, tentando levar para frente esse projeto, Cultivando Saberes, e contamos com a colaboração de todos vocês. Valeu, pessoal, boa noite, até breve. Tchau, tchau. Valeu, pessoal, obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite, pessoal, boa noite. Valeu, parabéns. Muito bom mesmo. Muito bom, parabéns. E os artistas também, a arte imita a vida, a vida imita a vida. Gente, fiquem com Deus. Boa noite, bom final de ano. Valeu, Pedro, Rafael. Valeu. Agradeço demais também. Um grande abraço a todos. Tchau, gente. Tchau. Tchau.